A vontade aí. Tamo junto. Curte com a sua mulher ali à noite, 20 anos. Ó, eu vou te falar uma parada. Obrigado, gente. Parabéns pela festa. Dizer que você nunca saiu dos corações do Rio de Janeiro. E vice-versa. Da mesma maneira, só recordação, memória maravilhosa. Toda a vivência de uma vida aí que eu aprendi muito, quanto eu aprendi aqui no Rio de Janeiro. Legal, louco. Eu discurto mais do que eu canto. Eu fico só te curtindo. Eu acho que eu acho Vamos cantar uma aí. Vamos cantar outra aí. Eu vou lá hoje em dia Me envolver com algo que é assim Tal diferente de mim Também aí pra sonhar Porque tem que ser assim Vem que algum dia mudar Chega pra me ajudar Ser errado o que se aprende Eu aprendi com você Só cê sabe o que é bom Quando conhece o morrer Ele sim Ele sim Graças a Deus teve um fim Viver sofrendo não dá Faça um favor Nem venha a mim Procurar Não pego mais um dia de sol Eu me vejo mais uma obra de ação Eu me vejo teu figueira pior Não vejo me procurar Deus enlute Você me descreceu sem saber Mas tem que ser assim Tive que mandar Eu preciso, o teu segredo roubou O teu segredo roubou Não perco mais utilidade de Deus Só menos mal pra prestar O meu bem se quer, o meu desafio Não vem me procurar, desilude Você não tem que ser, você sabe Eu tive que mudar, pois preciso O teu segredo roubou Não perca a palma da mão, não perca a palma da mão Vamos cantar junto, ficar desabafado Pra ficar leve, certo Eu aprendi, aprendi com você Só se sabe que é bom quando conhece o quê Graças a Deus que eles vêm Viver sofrendo não dá Faça-os favor pra mim Vem, venha me procurar Não perco mais um dia de sol Vem, venha me procurar, desilude Você não tem que ser, você sabe Eu tive que mudar, pois preciso O teu segredo roubou Vem, venha me procurar, desilude E eu segurei, mas deixa eu chorar Eu posso te virar fazidinho Eu posso te virar fazidinho Alô Fábio, Fábio Conte Outro maluco, o careca O amor passou ele vendo estranho E o melhor, e o melhor Alô bom gosto Rapaziada do bom gosto Aí você vem, me deu proteção E o melhor, e o melhor Alô bom gosto Já era, já era Já era, já era Fala Na minha cara Não se entrar Eu já me preparei esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando aquele tempo Que sobe o calor Escoge o deserto Nosso cobertor Da onde foi nosso amor Da onde foi nosso amor Pode ser que a rotina Nos acomodou O amor antigo Que te curou Seja lá o que for Solta a voz 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 Vai, vai, vai Que banda, hein, pai Esquece É de Steve Wonder Steve Wonder A católica A católica Tá maluco E tem o negócio da Bahia aí também, né Tem o negócio da Bahia também Mistura Geral Mistura Geral Mistura Geral Vou apaixonar Você O teu carinho O teu carinho Não engolgo ou magro Perdendo Na grata de uma vez Opa, tá saideira Mais um rap É maior É maior Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum Que havia tanta indiferença em teu olhar Teu olhar Melhor assim Melhor assim Melhor assim Pra que fingir Se você já não sente amor Os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Se na verdade Pra você Eu já não sou Ninguém De coração Vivo Eu só queria que você fosse feliz Feliz E outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morro Meu milagre antes que o coração E me ajudei Te implorando pra ficar O meu milagre não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento pode crer Antes que eu venha aqui chorar pra aprender Pra aprender Vou me esquecer Hoje Pra aprender Baixinho, baixinho Nós vai embora Vai embora Quero ouvir você embora Eu vou Pra aprender Vai embora Chama o mocinho Chama Antes que eu morra Meu milagre de paixão E me ajudei Sem dever pra voltar Não me chame Não me chame Pra ganhar Não me chame Pode crer Pode crer Pode crer Já diz que eu morro E choravo Quando me aprendi Vou me esquecer Vamos me esquecer Obrigado gente, boa festa É impossível esquecer você, meu irmão Vamos fazer muito barulho Vamos fazer muito barulho Obrigado, moleque Você representa demais Você representa demais Parabéns pela sua história Pelo seu caminho Obrigado pelo seu tempo aqui hoje Que eu tô ligado, valeu? Tô ligado em tudo Obrigado, moleque Tchau, gente Obrigado Valeu, moleque Tchau